Bom dia, queda livre, bom dia, boituva. Temos aqui hoje, entre nossas vítimas, o Guilhermão. E aí, Guilhermão, beleza? Beleza, eu sou o Polato, como você já disse. Vou levar você para conhecer meu escritório lá em cima, beleza? Combinado. Preparadíssimo? Vamos lá. Então tá, na porta do avião eu vou falar, Guilherme, segura no seu equipamento, põe a mão lá e a cabeça bem alta. Beleza, um, dois, três, cabeça alta. A hora que eu bater nas suas mãos, o que você vai fazer? Abrir bem grande e sorrisão de orelha a orelha, meu irmão. Já estamos a 200 km por hora, beleza? Da hora. Show de bola, garoto. Vamos lá, boião? Vamos. Vamos lá, bem-vindo a queda livre paraquedismo. Vamos barbarizar, valeu? Valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Viva! Parabéns! 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 Valeu, rapaziada! Guilhermão! Parabéns, meu querido! Maravilha! Valeu, Mineiro! Muito obrigado por tudo! Valeu, Mineiro! É nóis, irmãozada! Valeu mesmo! Grande prazer aí! Valeu? Valeu! Guilhermão, até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!